O Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós. O churrasco aqui após o jogo, mãe da fome. Fala aqui pra gente, aqui ao lado do prefeito, o que você achou da homenagem? Oh, homenagem linda. Agradeço muito Francisco Júnior. Nos 50 anos, no aniversário de meio século, ele fez essa oportunidade. Eu acho que é muito importante fazer em vida. Não adianta fazer depois que o cara morreu. Então Francisco Júnior inovou nessa nova mensagem, né? Então, só tenho a agradecer ao meu prefeito. 50 anos de executiva, estou fechado com o Chico Júnior. É 23, é só vitória, mano. E aí, Lagartixa, é uma homenagem, é uma homenagem. Parabéns para Lagartixa. Faz aí um, dois meses que está aí. Parabéns para o Francisco Júnior. Escolheu o cara certo, está correndo atrás. Está mudando, mudou já o vestiário do Bernabé, o campo do Bernabé. Começou a mudar o nosso, vai mudar. E vai para os bairros, vai para os bairros agora. A Palmeira, a Palmeira, o Jardim. É isso aí. Então, é o esporte. Esse é o cara do esporte. E nós estamos aqui para ajudar vocês. Fechado agora 23, mãe? Fechado 23. Você e o Teda? Cadê o Teda? Vamos do Teda também. Fechado, Lagartixa. Aqui é Chico Júnior, viu? Aqui é Chico Júnior, cara. É a sua vitória.